Oi minhas lindas e lindos, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei para o canal, eu nem abri ainda, vou abrir junto com vocês, e é pra melhorar a iluminação. Eu tenho uma ring light, foi a primeira coisa que eu comprei com o dinheirinho do canal, comprei a mais top que tinha, achei que eu estava arrasando, mas aí depois com o tempo eu fui percebendo que não era isso, aí eu comprei duas softbox, vou mostrar pra vocês onde eu comprei, valores, tem as lâmpadas também, vou mostrar tudo. Vou abrir, já falei que eu abri com vocês, espero que eu ajude vocês de alguma forma, pra quem mexe com isso e pra quem não mexe, vem aqui comigo abrir o que eu comprei pro canal. Aqui tá as duas lâmpadas, olha o tamanho da caixa, e depois eu vou mostrar também a diferença da iluminação com a ring light e com o softbox. A diferença, gente, é que, onde que eu vou abrir aqui? A ring light, ela é uma luz dura, a minha é super forte, aí, só que ela é uma luz dura, então é bom pra coisa que você vai gravar de pertinho, fica ótimo, mas pra coisa mais afastada, igual o vídeo no YouTube que a câmera é deitada e pega mais o ambiente, a ring light, ela dá muita sombra, ela ilumina super que tá assim na frente, até estoura a luz, se você deixar muito alto, e atrás dá muita sombra. E essas sombras me irritavam muito na hora que eu ia gravar. Vídeo pra Instagram, que é em pé, que é mais de pertinho, pra maquiagem, é legal. Mas pro YouTube, com certeza a softbox é melhor, né, pelo que eu pesquisei bastante, mas hoje a gente vai fazer o teste. Aqui é uma, ó, o guarda-chuva dela, veio assim, fechado, nessa sacolinha. E esse, aqui já vem duas, tá, é um kit, que o bom é você ter logo duas. Ó, daí vai abrir assim, deixa eu já conferir a outra. Chegou faz um tempinho, mas eu tava esperando as lâmpadas chegar também. Aí eu tava dois atrás de logo pra conferir, tá tudo certinho, ó. Então, aqui é a segunda. É bom pra guardar, né, essas caquinhas que vêm. O que é isso? Ah, esse aqui, ó, é aquele pano que você vai fechar a softbox, ó. Tá os dois aqui e aqui está a outra. Fica bem compacto, né? Achei legal. Agora os tripés. Esses veio na caixa de papelão. É, pra guardar eles vai ser só nesse saquinho mesmo, de plástico. Era com a capinha da Kel também. Mas tem uns kits que vinham com a bolsa e tem outros que não. Eu comprei o que vem sem a bolsa porque eram poucos, gente, os que vinham com bolsa. E os mais comprados eram esses sem bolsa. Então, aparentemente, veio tudo certinho. Vamos montar agora. Vou recapitular então o que vem. Vem os dois tripés. Eles chegam até dois metros. Aqui são as cortininhas pra você fechar a softbox. Ela é de... Ué, não é de velcro, não? Então, não sei como que vai fechar. A gente vai ver depois. Aí, aqui, é o saquinho que vem os guarda-chuvas. Os guarda-chuvas são assim. Coisa pra regular. Ó, por dentro tem esse negócio que parece um alumínio, né? Pra luz refletir. E agora vamos já montar então. Ah, e aqui, ó, o cabo, que eu não sei quantos metros tem. E aqui vem pra... Acho que é pra ligar, né? É. Aí, liga aqui. É, ó, você vai empurrando essa preta. Essa peça preta que tava aqui. Pra ela encaixar embaixo. Agora, vou encaixar aqui. Agora, é só colocar a lâmpada aqui e fechar. Vamos abrir, então, uma lâmpada. Eu vou passar pra vocês as informações da lâmpada, mas você acha em vários lugares. Eu comprei na Americanas a lâmpada, que era o lugar que ia chegar mais rápido e o preço tava bom também. Olhem o tamanho dessa lâmpada. Foi muito chato pesquisar tudo isso, ver qual lâmpada ia, qual que era a melhor, porque é uma lâmpada cara. Então, eu não podia errar, né? Olha o tamanho dela com o tamanho da minha cara. Essas aqui são as informações dela, que eu vou deixar na descrição certinho. Ela é 150 volts, 5.000 e tem 5.500K. Que eu já não sei o que significa. Vamos encaixar ela aqui, então. E ver se elas vão funcionar, né? Com isso daqui. A Relight, como eu disse, ela tem uma luz dura. Agora, aqui vai refletir bastante, esse tamanho aqui tem acho que 50 por 70. E aí vai pegar mais o ambiente. Agora, pra fechar, ah, é só encaixar. Ah, e tem um velcro em cada pedaço pra ficar mais certinho. Dos quatro lados tem. Ligar agora na tomada pra testar, ver se tá funcionando. Ai, e acendeu. Ó. Desligada. Ligada. Uma já foi. Agora, eu vou montar a segunda e já volto. Pronto, montadas. Achei fácil de montar. Já testei. Estão funcionando. Ó, pra vocês verem o tamanho que elas ficam. E deixa eu ir falando agora valores. O kit com duas softbox, eu comprei, eu paguei 330 e foi no mercado livre. O tamanho delas é 50 por 70. Agora, as lâmpadas, eu comprei na Americanas. E foi 70 e pouco cada uma. Então, esse é o valor das lâmpadas, uma média. Essa é de 150 watts. Agora, vamos testar, né? Vou testar aqui no quarto, porque eu deixei ele todo escuro. Fechei janela. E aí, vamos simular que tá à noite, né? Então, já coloquei aqui uma de cada lado. Já está aceso. Olha como que o quarto tá. E a lâmpada do teto está desligada. Vamos testar primeiro com a softbox, eu sentada ali no meio. E depois a gente testa com a ring light. Essa daqui é a minha. Na época, eu paguei 700 reais. E foi num site próprio dessas coisas de iluminação. Então, ela é assim. Ela é top, viu? Assim fica com a softbox, então. Não sei se eu posicionei certinho, porque também tem um negócio de posicionar uma a 45 graus, a outra a 90. Mas eu fui arrumando aqui eu mesma e vendo como que ficava melhor. Achei que a iluminação tá bem bonita. Não tô vendo, assim, sombra atrás. E também não tá me esquentando as duas ligadas. A ring light, ela me esquenta bastante. Essas aqui, por enquanto, eu tô achando bem tranquilo. Não tá atrapalhando a minha visão. Eu posso olhar pra elas assim. Não tô achando forte. Com a ring light, às vezes eu canso quando tô gravando o vídeo. Eu já não aguento mais ela ligada no meu rosto. Coloquei a ring light na tomada. Agora eu vou ligar aqui com vocês, ó. O mínimo dela. Ela é bem assim, ó. Fica assim o meu olho. Vou colocar no máximo agora. Assim tá muito estourado. Eu não gravo assim, tá? Não tem como. Tem que ser assim, ó. Pra ficar confortável pro meu olho. Olhei as duas gravações pra comparar com de um jeito e do outro. Vou ter deixado aí pra vocês também a comparação. Claro que assim, a minha ring light já é top, gente. Acho que é a mais top que tem. Então não vai ser assim, aquela diferença absurda, já que ela é tão boa pra softbox. Mas eu que gravo, que edito, ainda vejo muita diferença. Ficou, por exemplo, até que eu troquei com o que eu tô gravando. Porque eu achei que a qualidade ficou bem melhor. Então parece que eu troquei a câmera. Então pro meu caso, a softbox fica bem mais confortável. Bem mais bonito. Aí você tem que ver o que compensa pra você, né. Tem essas diferenças aí. Tentei explicar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse unboxing, né. Que é abrindo algo. Se você gostou, curte aqui. Comenta a sua experiência com ring light, com softbox. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E se inscreve no canal que vem vídeos legais vindo por aí pra você acompanhar. Um beijo e até o próximo vídeo.